Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Izzy e finalmente um vídeo feliz e bonito nesse canal pra falar da volta de um dos itens mais queridos por vocês jogadores, o cabelo Ayla e outros itens também bem interessantes que voltaram pra loja de avacões, tá galera? Não é crowns, é avacões mesmo! Antes da gente começar esse vídeo, então, já vai deixando seu curtir aí embaixo. Se é novo no canal, aproveita pra se inscrever e não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum envio. Vocês já sabem que vários itens de pacote estão voltando pra loja na loja de crowns e isso é uma coisa muito legal das crowns, embora seja uma moeda aí que eu critiquei bastante porque lançar item de novidade só com crowns é um negócio meio complicado. Mas o Avaquim também tá trazendo uns itens de avacões pra loja, uns itens antigos voltando pra loja de avacões e essa semana, hoje, exatamente na data de gravação desse vídeo, o cabelo Ayla voltou. Então, eu vou mostrar pra vocês ele e mostrar as outras coisas que também voltaram. Nossa, gente, sério, eu tô numa empolgação assim sem tamanho. Aqui a gente tem a seção de novidades da loja, né? Eu vou ter que colocar aqui em exibir todos os itens, porque tem item meu que voltou, né? É tipo o cabelo Ayla. Eles estão colocando esses itens antigos, gente, na seção de novidades, tá? Mas não tá aparecendo aqui na primeira aba inicial, como vocês podem perceber. Você tem que ir na categoria. Então, eu recomendo que vocês olhem todas as categorias, tá, galera? Descendo aqui, como vocês podem perceber, tem os cabelos de crowns, né? Das novidades. E aqui o nosso lindíssimo cabelo Ayla. Ele voltou pelo preço de R$1.499,00 a vacões. Não sei até quando esse cabelo vai ficar na loja. Então, aproveitem pra comprar. A última vez que esse cabelo voltou mesmo, gente, foi num concurso de moda, que era o calendário da moda, no Natal de 2019, eu acho. Então, assim, esse cabelo não vem pra loja quase nunca. O Caterine, que é aquela transaloeira, ele vem pra loja, às vezes. Mas o Ayla, eu realmente não lembro de ter vindo pra loja. Então, aproveitem pra comprar. Não sei até quando vai ficar no jogo. Ele tá aqui na seção de novidades, né? Como vocês podem perceber. Mas tá na seção de temporário. Então, você tem que entrar na parte de cabelo pra comprar o Ayla. Outro cabelo que voltou também é esse Aster. Eu não faço a mínima ideia de onde seja esse cabelo. Inclusive, eu já vou até comprar ele aqui com vocês. Não lembro da existência desse cabelo. Não lembro de onde ele foi lançado. Não lembro de quando ele é. Porque realmente, assim, não tá na minha memória. Mas eu achei ele muito bonito. Ele tem já uma pegada um pouco mais pro realista. Enfim. O Aster desse vídeo, obviamente, é o cabelo Ayla. Mas tem mais coisa que voltou que eu vou mostrar pra vocês. Esse outro cabelo aqui da Dolly Bop eu vou comprar também. Também não lembro de onde é. Mas é indisponível. A gente tá comprando. Ainda mais por avacões. Porque o Avaquim tava sem lançar coisa de avacões por muito tempo aí na loja. Então, agora dá um gásinho aqui pra comprar. Como vocês podem perceber, também tem umas coisinhas de Halloween, ó. Uma coisinha da Secrets aqui. Uma máscara de gatinho. É da máquina de construção, eu acho. Ah, não. Não é esse da máquina, gente. É o item do lado. Desculpa. Mas tem aqui uma máscara da Secrets que voltou também na loja. Então, pra ver esses itens que voltaram, gente, você sempre tem que entrar aqui na seção de novidades e ir clicando, tá? Aqui veio o sutiã da Secrets. Semana passada veio a parte de baixo desse conjunto. Eu não lembro se ainda tá na loja. Vamos dar uma olhada aqui. Já aproveitar, né? Pra ver se ainda tá na loja, ó. Já saiu a da Secrets. Então, galera, tem que ficar atento. O que que voltou essa semana? Voltou essa calça jeans. Que ela é muito legal, ó. De trocar de cor. Vou comprar aqui. Parece uma coisa vintage. E voltou esse shorts prata da Drop Science. Aí tem os shortinhos, né? Esse shortinho aqui, que é o short jeans curtinho. Que é o de mudar de cor. Voltou na loja de Crowns. E aí voltaram eles em cores, tipo, normalzinhas, assim. De jeans. Vou comprar. Essa versão aqui do shortinho com vocês também. Parte de cima a gente já tinha visto, né? São os dois da Secrets. Conjunto de roupa. Vamos ver se voltou alguma coisa. Isso aqui é de pacote de abacões, viu, galera? Fantasia Gato Trevido. É de um pacote bem legal, inclusive. Foi um pacote do Halloween. Voltou aqui da Secrets. O conjunto da máscara de gatinho, gente. Eu vou comprar esse conjunto em vermelho. Eu acho que eu vou comprar a máscara também. Porque pro Halloween vai ser um negócio muito legal. Então, aqui no conjunto de roupa voltou isso. Vamos ver roupa de banho aqui, ó. Voltou dois itens. Biquíni recortado marinheira. E maior paraíso do mergulho. Os dois da máquina de construção. Então, galera que tá com a máquina aí, já aproveita pra usar. E voltou também esse conjunto de látex Glamazon da Secrets. Então, passando aí pra vocês os itens. Aqui nos acessórios a gente já tinha vindo, né? Nas características tem alguns itens de pacote aqui por crowns. Olhando aqui em beleza, tem mais alguns itens de pacote. E na parte de tatuagens, a gente só tem de crowns mesmo. Agora, galera, indo pras animações aqui que voltou coisa também, tá? Vou colocar em exibir todos os itens aqui. Nos conjuntos não, mas nas danças. Olha o que voltou, meus amores. A dança aumenta o som, tá? Essa coleção é a coleção da Dança Rebola. Então, vamos torcer pro Avaquim trazer a Dança Rebola de volta pro jogo. Quem não tiver, já aproveita pra comprar. Eu vou até entrar aqui na Drop Size com vocês, meus amores. Tá vendo que tem dois itens aqui também que vieram. Então, o conjunto escama rosado e o colete rabisco. Também são itens que estão com o limitado ali, porque são itens que voltaram agora, que eu não tinha mostrado pra vocês ainda. Na parte das danças, meus queridos, aqui é a da Dança Rebola. Então, vai que o Avaquim resolve colocar essa dança de volta no jogo, né? A Aumenta o Som é muito parecida com a Rebola. Então, talvez eles coloquem de volta a Dança. Deixa eu só ver se eu acho ela aqui, pra também ver o preço que ela veio. Ó, é da mesma coleção, tá vendo? É da coleção da Rebola, da coleção da Balanço. E aí, colocaram a Aumenta o Som aqui na loja. Quero muito que eles voltem com a Rebola. Eu acho que a gente tá merecendo essa dança de volta no jogo. Quero também de volta os shortinhos de Twerk. Já voltaram shortinhos curtos aqui, então eu acho que eles podem colocar, sim, de volta os shortinhos de Twerk. Essa aqui, gente, de Crowns, da Água Lunar, que tá aparecendo aqui pra mim, é porque era de pacote, tá, queridos? Então, ela tá aparecendo aqui na loja de Crowns. Essas outras aqui, eu não sei se chegaram a ser de pacote ou se são novidades mesmo. Conjunto de animação tem um conjunto novo de Crowns aqui, mas isso aqui é mais do mesmo, galera. O foco desse vídeo era realmente mostrar pra vocês as coisas que voltaram. Do que eu acho que vale mais a pena. Dança, Aumenta o Som, com certeza, e Cabelo Ayla. Aqui, queridos, na sessão masculina, como eu não jogo com avatar masculino, eu não vou saber falar pra vocês exatamente o que vale a pena ser comprado ou não. Então, tá vendo? Tem vários itens aqui com o reloginho na sessão masculina, itens de avacões, tá? Mas como eu não sei exatamente o que que é raro, entre aspas, o que que não é, eu não vou conseguir fazer uma recomendação de compra pra vocês. O que eu digo pra vocês é, você que joga com conta masculina, dá uma entradinha aqui na loja, vê aqui na parte das categorias as coisas que voltaram, dá uma olhadinha em tudo e vê se tem alguma coisa que você acha que vale a pena, tá, galera? Porque eu realmente não sei dizer pra vocês, aqui tem dois cabelos, tá vendo? Na verdade, tem mais, né? Tem quatro cabelos. Então, não sei exatamente o que é raro, o que não é, o que vale a pena, o que não é. Dá uma olhadinha aí, vê se tem coisa nova na promoção de avacões, né? Na sessão de avacões, pra vocês que jogam com conta masculina também não perder nenhum item. E, gente, é mais isso mesmo, tá? Dos itens que retornaram. Aqui, a gente também tem petkins de pacote na loja de crowns, tá? Se o Avakin quiser carregar, os petkins vai ser muito bom aqui. Então, eu só tô mostrando rapidinho pra vocês dos itens de crowns que voltaram. Em relação às novidades dessa semana, gente, tá mais ou menos aquela coisa, né? Pelo menos o Avakin colocou alguma coisa de avacões, tipo esse shortinho aqui, essa bermuda brincando de pega-pega da USA Astéria, que é de avacões. Eu já vou até aproveitar pra comprar, porque pelo menos é bonitinho. Essa semana, então, a gente teve um pouquinho de lançamento de avacões, mas, majoritariamente, os itens lançados ainda são de crowns, tá? E, infelizmente, a gente teve pouquíssimo item de avacões essa semana. Pelo menos eles estão colocando. Tem que ser metade e metade e deixar as crowns mais pra itens de pacote, porque eu, sinceramente, só fico passando vontade, gente. Sério, eu olho todos esses itens de crowns, olha que coisa mais linda. E eu só fico passando uma vontade. Tem muita coisa aqui que eu, com certeza, compraria, mas, assim, não tá tendo condição de gastar dinheiro com esse tipo de coisa, infelizmente. Gente, gostaria? Gostaria, mas não dá. Então, aqui, a gente vai se atentar, realmente, aos itens que voltaram, as coisas que estão na loja, que são indisponíveis. Olha que legal essa volta da Secret. Já vamos aproveitar pra comprar aqui também. E não perde o tempo, hein, galera? Pelo amor. Viu o item? Já vai preparando os avacões, que eles estão voltando coisa. Se você tá sem, já vai girando a roleta, vai no Egito, participa do concurso de moda pra poder comprar os itens. Não sei quanto tempo vai ficar, mas não é muito tempo. Porque a parte de baixo desse conjunto da Secret, por exemplo, aqui, já saiu da loja. Então, tem que ficar atento, tem que prestar atenção. Quando voltar coisa, assim, muito da hora, igual voltou cabelo a ela, assim, que eu acho que é, né, um absurdo, gente. Esse cabelo é o favorito de muita gente. Quando voltar esse tipo de coisa, eu vou avisando vocês, tá? Essas coisas mais uau. Mas fica atentando aí na loja, porque pode ser que passe alguma coisa, pode ser que eu não perceba, eu não consigo avisar vocês. E tem muita coisa legal pra voltar. Espero que volte muita coisa ainda na loja. Inclusive, já aproveita pra deixar aí nos comentários qual item que vocês querem que volte pra loja do Avakin Life. Que eu sei que tem muita coisa também que vocês querem que volte. Bom, meus amores, vamos encerrando mais um vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar a curtida aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho. E, finalmente, uma notícia boa em relação ao jogo, né, queridos? Tô muito feliz de ter gravado esse vídeo, porque pelo menos coisas legais estão voltando pra loja. E é isso, meus queridos. Muito obrigada por assistir esse vídeo aqui. Um beijão pra vocês e até a próxima.